Fala galerinha, bom dia! Como é que está com vocês? Está tudo ótimo? Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus. Galera, hoje a gente vai fazer uma ração em casa para o nosso insuíno, a ração de crescimento. Aí eu vou trazer um vídeo para vocês, mostrando e explicando para vocês como é que faz essa forma de ração para crescimento para o nosso sujeitão, né? 200 quilos de ração. 200 quilos de ração hoje. Então, eu peço para vocês que não esqueçam, que se inscrevam, deixem o like, apertem o like e notificações para estar ajudando aí nos nossos vídeos, né? Então, galera, está aqui a ração aqui, ó, o milho, vocês podem estar vendo aqui, ó, 150 quilos de milho para crescimento dessa ração aqui, viu? 150 quilos de milho, eu vou botar aqui 44 quilos de soja. Vocês podem estar vendo, essa soja aqui, galera, ela vem muito boa, dessa vez, ó, bem fininha, nova. A gente tem costume de ver, enquanto está comprando a soja aqui, aí vem uma soja velha, escura. A soja, para ela estar boa, ela tem que estar bem concentrada, resistente. Bem amarelinha desse jeito aqui, ó, é sinal que ela foi colhida agora de pouco tempo, ó, cheirosa. Só pelo cheiro dá para perceber, né? É a soja nova, boa para estar alimentando, vai dar gosto, sabor na ração, para o leitão estar se alimentando aí, ó. Recapitulando, quantos quilos de milho? 150 quilos de milho. Soja? 44 quilos de soja. E núcleo? 6 quilos de núcleo aqui de crescimento. O núcleo já vem pronto, vocês compram em qualquer casa de ração, você chega lá, se informa e fala aqui que é o núcleo para crescimento de suíno. Toda casa de ração vai ter. Você faz aqui a mistura dos dois aqui, o milho e a soja. Dá para ver que tem diferença até na cor, gente, ó, o milho ele é mais clarinho, a soja ele é mais um amarelo escuro. Você vem aqui com o núcleo aqui, bota em cima aqui. Estou pedindo para vocês aqui, galera, para vocês não esquecerem, são 150 quilos de milho, são 44 quilos de soja e 8 quilos de núcleo para fazer a ração de crescimento para o seu suíno. Dependendo da data... 200 quilos. Dependendo da data de estar o seu suíno. Aqui é para o leitão apartado da matriz até os 30 quilos. De 30 quilos para frente a ração já tem que ser com outra forma. O núcleo tem outra forma e já é para engola. Engola, com certeza. Tudo já junta, né? Agora tem que mexer bem. Aqui, como vocês podem estar vendo, agora que a gente vai dar traçada aqui deles por aqui. Para eles ficarem concentrados. Gente, o milho aqui na nossa região já começou a subir, viu? A gente comprou hoje a 43, não foi? 43. 43 o quilo. Comenta aí com nós aí, deixa aí nos comentários quanto é que está o milho aí na sua região. Porque aqui para nós já começou a subir, viu? E para a região aqui, fora aqui, da Santinei, um pequeno produtor tem dificuldade de criar os seus pocos. Porque o milho aqui é direto na alta. A soja fica controlada, né? Só que o milho ele é direto na alta, ele não para. E quando chegar agora o período do inverno, aí é que ele vai gravar o preço. Aquelas bandinhas de milho que a gente compra no verão de 30 reais. Ela passa até para 60 reais. É, galera. E nós aqui, nós somos pequeno produtor, né? Infelizmente, a gente não tem ainda a capacidade ainda financeira, né? De estar comprando de carrada fechada, que nem a gente vê por aí, muitos criador, né? Grandes criadoras. Então aqui a gente tem que ir comprando aos poucos mesmo. Então aqui o que a gente tem que dizer para você, que é só do pouco, tem que agregar valor na carne do seu suíno na hora da venda. Saber que você vai vender. Para não estar vendendo para passeador, para estar querendo ganhar o seu lucro. Você tem que botar o seu suíno para crescer, botar na ração cara dessa, mas na hora de vender, você tem que saber que vai ter o seu lucro também. Verdade, gente. Aqui a gente está criando na raça mesmo, viu? Criando na raça, porque os preços estão nas alturas. Está tudo muito caro. Mas é assim mesmo. O importante é lutar e não pode abandonar, né? Deixar de fazer aquilo que a gente gosta. Olha, galera. Traçando bem, você pode perceber que a cor já vai ficando bem uniforme. Já vai ficando misturada, né? Mas tem que ser bem traçada mesmo, porque... Senão, ficam as partes mais fracas e outras mais fortes. Então, o importante é traçar bem. O negócio agora é mexer. Olha, você já viu a primeira vez que eu vou vender aqui. Você faz de sempre dessa forma, que ficou tudo unido, bem concentrado. Aí, para você estar levando para o seu doitão. Então, você fez só mais um vizinho. Bem rápido. E o obrigado para todos aí. Obrigado, gente. Comenta, compartilha e deixa o like, viu? Até a próxima, galera. Tchau.